Quantas conexões, quantos negócios sendo fechados, quantas parcerias sendo estabelecidas. Há quatro anos atrás era difícil explicar o que era negócio de impacto. Hoje a gente já está entrando em terceira, quarta, quinta camada de detalhamento sobre como esse ecossistema precisa ser construído. Não dá para falar sobre empreendedorismo, impacto e sustentabilidade na Amazônia se essa discussão não acontecer na Amazônia com a participação dos povos. Precisa acontecer realmente cada vez mais esse encontro como esse, essas trocas de saberes. O Finca é um importante polo de conexão das agendas relativas a impacto social e ambiental na Amazônia. Estar na Amazônia discutindo questões da Amazônia e aí planejar ou derivar planejamentos integrado com vários atores para investimentos de impacto e desenvolvimento de negócios sustentáveis é a missão que o Finca se propõe a fazer. O legado que a gente espera do Finca é uma série de novos investimentos, gente inspirada e uma visão do que a Amazônia pode ser, de onde a gente pode chegar como sociedade, de como é que a gente se reinventa a partir da região. Espero que as pessoas saiam inspiradas daqui. Tchau! 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 Tchau!